Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Hoje eu venho trazendo pra você uma dica de como você pode estar curtuando seu preto velho e sua preta velha. Vamos colocar o cafezinho pra eles? Vem comigo e vamos aprender. Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Hoje eu vou tirar essa dúvida recorrente de vocês. Muitas pessoas fazem essa pergunta, como eu posso agradar meu preto velho, minha preta velha? Às vezes vem um vídeo aqui no canal, como eu posso agradar o pai Joaquim, como eu posso agradar o pai Benedito. Então, vamos lá. Tô mostrando aqui pra vocês os elementos mais comuns pra vocês oferecerem ao preto velho. O rosário, ou terço, dependendo de como você queira chamar. Uma caneca. Eu tô usando uma caneca de ágata, mas pode ser uma caneca de louça também. Um copo, liso. João, precisa ser virgem? Não. O que que eu vou oferecer? Eu coloco café aqui, coloco água aqui. Elemento fluídico, pra auxiliar nesse processo. E vamos utilizar também uma vela. Onde eu ofereço isso? Se você já viu a live 17, você vai entender que é preciso criar um local na sua casa pra você cultuar ao seu sagrado. Se você ainda não viu, veja a live 17. João, eu não tenho um altar em casa, mas eu faço isso no basculhante, eu coloco em cima da minha geladeira. Não é o mais indicado, mas mesmo assim, se você faz com fé e com amor, não quer dizer que ele não vai receber. Tá bom? Nossa espiritualidade sabe quando nós fazemos o melhor pra eles e da forma que podemos fazer. Eu utilizo também um incenso. Gosto muito de sempre que eu vou fazer uma oferenda, eu contar com o elemento incenso pra realizar ela. Então eu vou acender o meu incenso aqui agora. E já vou deixar o incenso trabalhando na energia do ambiente para limpeza e purificação. E conforme você oferece pro seu preto velho, você também pode pedir a energização do ambiente. O que que você quer dizer, João? Bom, quero dizer que, no ato da oração, todos os elementos que eu ofereço, eles têm uma função. Por exemplo, nesse caso, eu sempre com o incenso, eu peço pro meu preto velho e pra minha preta velha me limparem, me purificarem. Geralmente é assim. O café. Café com açúcar, café sem açúcar, café adoçado com mel, fica ao seu critério. Você faz o café, coloca ele sem açúcar e se sente bem? Tá tudo certo. Você faz o café com açúcar e se sente bem e oferece? Tá tudo certo. Você faz o café sem açúcar e adoça ele com mel? Tá tudo certo. E com o mel é melhor ainda. Porque a energia do mel é uma energia que adoça e energiza. Então, aqui em casa, no meu caso, eu faço o café. Eu já misturo a água com açúcar, fervo e faço o café. Então, o primeiro café do dia, sempre é, pro meu preto velho e pra minha preta velha, ele toma o mesmo café que eu tomo, o que eu ofereço. Coloquei aqui já o café da forma que eu faço, que já vem com a água adoçada e depois eu passo ele no pó. Então, já faz um café adoçado com açúcar. Minha família toma o mesmo café que eu tomo, dessa forma que eu faço. Ah, João, mas você não diz que com o mel é melhor? Sim, digo, mas é dessa forma que eu faço junto aos meus. E eu ofereço junto o elemento água, pra auxiliar a fluidificar a energia deles sobre mim e sobre o ambiente que eu estou. Sobre esse processo, da forma que eu estou fazendo aqui, eu também ofereço uma vela e faço o meu pedido e faço a minha oração. Então, vamos acender a vela, vela acesa e esse é o momento que você tira pra fazer a sua conversa, esse é o momento que você tira pra trazer a energia deles, pra você conversar, expor os seus problemas, pedir o auxílio, pedir a orientação, tá bom? E dependendo do local aonde você mora, uma coisa interessante pra vocês. Isso aqui é um copo de vela que vai auxiliar numa questão de segurança. Se você mora em apartamento, se você está fazendo isso num local onde pode ter algum risco de algum acidente, isso aqui é uma segurança a mais pra vocês, tá bom? Então, dessa forma que eu faço. Faço a minha oração, está entregue, faço o meu dia. João, quando é que eu troco isso? No meu caso, eu troco todos os dias, o primeiro café do dia, sempre. É obrigatório ser assim? Não, não tem essa obrigação. Mas é interessante que você crie o hábito de fazer essa troca, pra que você cada vez mais tenha esse contato, esse entrosamento, que você vai tirar os seus minutinhos pra estar em contato com a sua família espiritual, pedir a bênção, pedir a orientação pra muitos dos casos da sua vida. E disciplina com uma ritualística é necessário, meus irmãos. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? É uma forma bem simples, bem... Bem simples, de simples entendimento. Algo muito simples, que já movimenta energia pro seu bem, junto aos seus. Aqui tem uma caneca e tem um copo. A energia que está aqui é oferecida pra seu preto velho e pra sua preta velha em primeiro lugar. E você ainda pode estar oferecendo também para um preto velho que você ama. Mas em primeiro lugar, sempre ofereça pros seus. Meus irmãos, muita paz, muito axé. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e até o nosso próximo programa. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.